Olá pessoal, amigas e amigos do canal Meu Puro Hora é L6, pensam que a gente vai ficar comigo, com a história, com a prévia do European Lehmann Series às 4 horas de Mugello nesta sexta-feira? Nada disso. Tem breaking news sobre o IMSA WeatherTech Sportsca Championship. Vem comigo que eu te explico depois da vinheta. Muito bem, eu sou o Rodrigo Matar, o comandante desta nave louca. Você já chega dando voadora no like e ative o sininho para receber as notificações. Com o seu like você aumenta o nosso engajamento, você mostra o seu apoio. Inscreva-se aqui no Amigo Por Hora com o Rodrigo Matar. Faça parte desta família apaixonada por velocidade. Vem para o clube de membros com planos a partir de R$ 2,99. Baratinhos. Gente, tem 10 eventos ao vivo esse final de semana. 5 nesse sábado, 5 no domingo, de European Lehmann Series, Michelin Lehmann Cup, International GT Open, GT Cup Open Europe e EF Open. É corrida para dar e vender, fora o treino de classificação do European Lehmann Series, tudo ao vivo aqui no Amigo Por Hora. Os horários e os vídeos já estão aí, os links todos à disposição de vocês. É só procurarem aqui no canal o que vocês vão achar. Já, já. Vai deixando o seu like também por lá, porque também aumenta o engajamento. Pois é, galera. Vocês sabem que resultado de pista nem sempre corresponde àquele que é oficializado, porque existe um negócio chamado vistoria técnica, exatamente para passar um pente fino. Em qualquer carro que se preze, especialmente quando você trata de um campeonato com regras tão restritas quanto o Imsa WeatherTech Sports Caixão Pachim, como aliás, qualquer outro. Nasca, Fórmula 1, todo mundo tem regra e elas têm que ser cumpridas. Não necessariamente, às vezes, elas são cumpridas. Há algumas brechas que são exploradas, mas nesse caso do Endurance, existem coisas muito específicas. Peças que, às vezes, você não pode ter modificações, tem que apresentar uma certa conformidade com o livro de regras do campeonato. Então, o regulamento ACO, FIA e Imsa, que é um regulamento de convergência que prevê, claro que Imsa e ACO, às vezes, não falam a mesma língua e vocês veem que o balanço de performance de um campeonato é diferente do outro. Essa questão é muito sistemática, ainda mais se tratando do fato de que no Imsa não há os hypercars legítimos, como o Peugeot, como o carro da Toyota, como o caso da Ferrari, como era a Isota Fraschini. Só os carros LMD8, que é o regulamento com padrão de bateria, com padrão do acionamento do sistema híbrido e tudo mais. E aí é que reside a grande controvérsia do final de semana da Battle of the Bricks, das 6 horas de Indianápolis. Por quê? Dos 11 carros da classe GTP, 7 foram pegos para uma inspeção mais minuciosa, chamado Impound. E ontem saiu o veredito acerca da ilegalidade que dois desses carros apresentaram. E por que a gente está fazendo esse break news? Por que que tanto importa para nós e para o público brasileiro? Porque um dos carros penalizados é justamente o Porsche nº 6 de Mathieu Jaminet e Nick Tembi, que chegaram na prova na terceira colocação. E esse carro tinha descontado muitos pontos de Philippe Nasser e Danny Cameron, a ponto de, antes da Vistoria oficializar o resultado, a vantagem de Cameron e Nasser era de apenas 14 pontos sobre os colegas de equipe da Porsche Penske Motorsports. Mas, com a penalização, Jaminet e Tembi acabaram rebaixados ao décimo lugar da GTP, porque teve mais um carro punido e nós vamos dizer por quê. E o carro da Penske apresentava uma modificação não permitida no chicote elétrico do carro. E quando digo que passa um pente fino, passa um pente fino em tudo e isso incluiu também olhar todas as questões que dizem respeito a peças, a implementos dentro do carro. Chicote elétrico, se é o original, se é o homologado, tem que ser o homologado. Então, havia essa modificação, era um chicote elétrico mexido, não estava na regra. Jaminet e Tembi foram penalizados com a queda para a décima posição e a Porsche foi multada em 10 mil dólares, algo em torno de 55 mil reais. Multa pecuniária semelhante sofreu a Acura, leia-se, Honda, porque o carro 40 da dupla Louis de Letras e Jordan Taylor também foi punido e também foi descoberta outra irregularidade. No caso, dutos de freio absolutamente fora do padrão, totalmente fora do regulamento e aí, claro, a punição é ainda maior porque o Acura foi jogado para a última posição entre os 11 carros, ou seja, constou como não tendo terminado a corrida, nem ele nem o Porsche, ficaram atrás do carro do Derani e do Jack Aitken, que teve uma falha terminal, e também do Lamborghini, que fechou a prova, nesse caso, como o oitavo colocado. E vejam como foi bom para Nasser e Danny Cameron as punições a esses dois carros porque eles passaram do nono para o sétimo lugar e ganharam, só nessa brincadeira, 110 pontos. Só nisso, Cameron e Nasser deram um salto a mais, além dos 14, que não se configurava uma diferença tranquila, agora eles levam 124 pontos de vantagem sobre os rivais e colegas e vizinhos de boxe na última prova do campeonato, que é a Petit Le Mans, no próximo dia 12 de outubro. Então, de certa forma, essa notícia é de alívio para o Nasser, que persegue o seu terceiro título, salvo engano, na competição. Danny Cameron também tenta o seu terceiro campeonato no WeatherTech Sports Car e eles terão a ajuda do Matt Campbell na última corrida do campeonato, onde a Penske já confirmou que vai com três pilotos por carro. Estre estará no carro de Tandy e Jaminet, mas o australiano Matt Campbell formará o trio do carro número 7 com o Nasser e Danny Cameron. Dedos cruzados! Torçam para que o Felipe Nasser chegue a mais um troféu de campeão no WeatherTech Sports Car Championship. fez por merecer, porque pelo conjunto da obra foi um ano muito bom. Mas, claro, houve alguns baixos aí na temporada, alguns erros, e o Danny Cameron chegou a comprometer algumas corridas. Na prova de Indianápolis, foi um problema técnico, um problema crônico de direção hidráulica que fez o carro perder tanto ritmo que eles terminaram na 17ª posição geral, atrás de trocentos protótipos LMP2. Mas veio aí a notícia desta desclassificação técnica, tanto do posto número 6 quanto do Acura 40. Então, Nasser e Cameron acabam subindo, a priori, para 15ª na geral, o que não acrescenta nada, porque não é pontuação geral, mas sim na categoria passaram do 9º para o 7º lugar. Então, nessa contenção de danos, acabou sendo ainda melhor para a dupla do posto número 7. essa notícia da penalização de Tendri e Mathieu Jaminet antes da última corrida do campeonato. Com 385 pontos em jogo, a saber, 35 na pole, mais 350 na vitória, Nasser e Danny Cameron podem até se dar ao luxo de perder 200 pontos de diferença, 250 pontos de diferença, em relação aos adversários. Só não podem ficar muito atrás. É uma corrida onde vão largar 11 carros, não vai ter muito mais do que isso entre os GTPs. Então, o Nasser e o Danny Cameron vão fazer uma corrida de marcação e sabendo aonde podem ir, dependendo, claro, do que fizerem Estre, Estre, Etende e Jaminet na última corrida do campeonato. Então, por isso, esse break news, o IMSA com uma modificação importante, com uma notícia importante, envolvendo a liderança de Felipe Nasser e Danny Cameron na classificação do campeonato. É isso aí, gente. Ainda tem Miris com História nesta sexta-feira e ao vivo, prévia das quatro horas de modelo, a partir das oito da noite, aqui no Abel Por Hora, com o André Matar. Tchau, obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho